O Pentágono divulgou oficialmente três vídeos filmados por pilotos da Marinha Americana que mostram objetos voadores não identificados. Um dos vídeos com a imagem preta e branca é de novembro de 2004 e os outros dois de janeiro de 2015. Eles circulam na internet há algum tempo, principalmente depois de terem sido publicados pelo jornal The New York Times. Em um comunicado, divulgado na última segunda-feira, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos explicou que decidiu divulgá-los para dissipar qualquer ideia falsa do público sobre a veracidade ou não das imagens transmitidas. Em uma dessas gravações é visto um objeto de forma elíptica que se move rapidamente e alguns segundos depois de ser detectado, desaparece pela esquerda, depois de uma aceleração repentina. Em dezembro de 2017, o Departamento de Defesa reconheceu ter financiado até 2012 um programa secreto de vários milhões de dólares para investigar o aparecimento de óbvios. Os valores são cinco! Mais själva confer extended! Lstep GB2 Perder 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 Perder